Eu sou artista plástico, nascido e criado em Irajá, autodidata, mas fui criado por uma família ligada às tradições culturas de matriz africana. Fui inserido ao hip-hop, ao grafite e logo caí nas artes plásticas, na pintura, mas também trabalho com videoarte, instalações, fotografia. O meu trabalho fala muito do imaginário, de como seria o Brasil tendo relações globalizadas artisticamente com o continente africano sem acontecer a escravidão. Como é que seria isso? Então, meu trabalho trabalha muito nesse imaginário de coisas, elementos que perpassam pela vivência espiritual, cotidiano e traz o que eu tenho na minha cabeça de como seria esse mundo globalizado artisticamente sem essa barreira de anos que foi a escravidão. Eu sou Rafael Cruz e estou na MAF TV.